A solenidade em comemoração à emancipação de Itatiba aconteceu na noite desta quinta-feira no Teatro Ralino Zamboto. Durante a cerimônia foram entregues as tradicionais em managens aos cidadãos e instituições do município. Nossa equipe esteve no evento e conversou com alguns dos homenageados. A sessão solene de entrega de títulos do cidadão itatibense, gratidão do povo itatibense e cidadão benemérito aconteceu no Teatro Ralino Zamboto nesta quinta-feira. A cerimônia também comemorou os 162 anos de Itatiba. Nós temos o título de cidadão itatibense que são concedidos às pessoas nascidas fora do município e que adotaram Itatiba como seu município. Nós temos de gratidão do povo itatibense que são pessoas ou entidades ou empresas que fizeram algo de relevância para o município. E temos a gratidão que também nesse ano são duas pessoas, uma homenageada pela Câmara, uma homenageada pela Prefeitura, que fizeram serviços de suma importância para o município. Nós temos um total de 176 homenageados entre empresas, entidades, sindicatos e pessoas. Que a gente tem aí um total da representação de todos os setores da cidade, de todas as crenças, raças, religião. Então isso é de suma importância porque esse evento mostra que Itatiba recebe todos igualmente, independente da sua nacionalidade, independente da cidade que nasceu, da sua profissão. À noite no teatro, reuniu os mais de 70 homenageados, as famílias e autoridades de Itatiba. Conversamos com a Adriana, que é presidente da Associação das Senhoras dos Rotarianos do município, que falou sobre os trabalhos desenvolvidos por elas. Hoje o nosso trabalho principal é o banco de cadeiras de rodas, que são emprestadas para a população sem custo nenhum. Então nós temos as cadeiras de roda, de banho, muletas, andadores, que são emprestados para as pessoas que precisam. Então as pessoas retiram e devolvem no momento que não precisam mais. Nós temos também um trabalho de apoio às outras entidades. É um grande prazer estar recebendo esse prêmio. É um reconhecimento de 57 anos de trabalho para a comunidade itatibense. E eu acho que ter um reconhecimento faz com que fortaleça a associação e até a gente consiga novas companheiras para o nosso trabalho. O grupo Piracema recebeu o título de gratidão do povo itatibense. Eles falaram sobre o prazer que estavam sentindo por receber o reconhecimento do município. É uma alegria muito grande ser reconhecido na sua cidade. A gente tem um reconhecimento fora daqui, mas nada mais gratificante do que você ser reconhecido na cidade, onde você mora, onde você convive e onde você tem o prazer de viver. A gente tem um reconhecimento fora daqui, A gente tem um reconhecimento fora daqui,